Música Olá amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro e conosco aqui no estúdio hoje, Cláudia Antunes, que é diretor da Secretaria de Imprensa do Simpro DF e Luciana Custódio, que também é diretora do Simpro, mas na Secretaria de Organização Informática. Olá, tudo bem? Bom, primeiramente vamos abordar novamente a greve dos professores no Distrito Federal. Para começar, vamos fazer um panorama de como está a situação de greve nessa última semana que passou, Cláudio. Primeiro é importante lembrar que não só a educação hoje está em greve, mas nós temos também servidores de outras áreas e todos pelo mesmo motivo, exigindo que o governo do Distrito Federal cumpra a lei de seus planos de carreira e pague as tabelas salariais vigentes. Hoje, todas essas carreiras e até mesmo aquelas que retornaram ao trabalho, retornaram sem esse cumprimento de tabela salarial, hoje brigam pela mesma coisa e padecem do mesmo problema, que é a redução salarial que o não pagamento das tabelas salariais vigentes acaba produzindo. Então, é um cenário muito desconfortável para o conjunto da sociedade do Distrito Federal de ver que nesse mês de outubro, novembro, nós tivemos tantos serviços públicos paralisados e alguns ainda paralisados, como no caso da educação, os médicos, enfim. Estamos aí com serviços públicos que a população necessita paralisados por conta de um governador que não quer cumprir a lei. Realmente, ele se apropriou do Palácio do Buriti e de lá governa, imaginando-se ser um faraó, um rei, faz o que quer, descumpre lei. E com isso, o resultado não poderia ser outro, os trabalhadores reagiram e estamos aí numa greve que continua lutando para que o governo cumpra as tabelas salariais. Perfeito. Bom, Luciana, quais têm sido as ações realizadas pelo sindicato nessa semana que se passou? Então, assim, vale ressaltar que hoje estamos no 26º dia de greve, uma greve difícil, extremamente atípica, porque nós estamos falando de uma greve que é contra a retirada de direitos e não greve na perspectiva de ampliar a pauta de reivindicação. As nossas ações têm sido para dialogar com a comunidade e denunciar essa política neoliberal e nefasta do governador Hollenberg, que é jogar para o colo da classe trabalhadora uma conta que ele tem que saber administrar, porque foi eleito para isso. Nós temos feito várias ações, uma delas foi a que gerou a maior comoção social, foi a interdição das duas saídas do eixo norte e sul, que, infelizmente, Brasília ficou com a marca de ter um governador que manda a polícia bater em professor. E quando uma companheira nossa, a Meg, diretora do Simpro, orientadora educacional, vice-presidenta da CUT, sofre aquela espécie de agressão desumana, algemada, agredida por policiais, não foi só ela que sofreu essa agressão, como ela mesma diz, foi uma agressão desferida para toda a categoria de professores e professoras. Então, infelizmente, agora a gente traz essa marca triste e cruel para a sociedade de Brasília, tendo professor apanhando da polícia, amando do governador. Então, nós temos tido como estratégia dialogar bastante com a sociedade de Brasília, para ter o apoio da comunidade, porque a saída para essa greve está nas mãos do governador. Então, a gente tem realizado vários atos na rodoviária, com panfletagem. Hoje, nós fizemos panfletagens nas cidades, com carro de som, a receptividade tem sido muito boa. Teve uma mãe de aluna que falou assim, professora, mas como pode? Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho quando eu tenho um governador que manda a polícia bater em professor? Se eu tento educá-lo, meu filho, tento educá-lo na perspectiva de respeitar o professor. Então, o acolhimento da comunidade tem sido muito satisfatório. Tivemos agora à tarde também uma reunião com os gestores das escolas do Distrito Federal e tiramos lá algumas deliberações na perspectiva de não seguir as orientações do governo quando ele coloca algumas ações a serem tomadas pela equipe gestora na perspectiva de desmobilizar o nosso movimento. Então, quero parabenizar aqui os gestores lá presentes, porque eles estão fazendo valer a lei da gestão democrática, porque foram eleitos para terem uma concepção de gestão progressista, de valorização da nossa carreira e da educação pública. Obrigada, Luciana. Bom, Cláudio, fale um pouquinho para a gente sobre a ação que o Ministério Público está movimentando, que objetiva efetivar o corte do ponto dos professores que aderiram à greve. Então, o governo do Distrito Federal realmente tem buscado o mecanismo de entrar para a história como governador do Distrito Federal. É hoje o maior caloteiro que o Distrito Federal já viu. Descumpre 32 leis de plano de carreira, descumpre hoje a lei complementar 840, barra 11, do serviço público no Distrito Federal. E aí eu estou me referindo ao reajuste também do auxílio alimentação, que tem que ser anual, ele não está cumprindo. E ainda fica tentando fazer modificações nessa legislação. Já dá para dizer que ao não cumprir as leis dos planos de carreira do magistério, a lei do plano de carreira do magistério, ele também desobedece a nova lei do plano distrital de educação, que na sua meta 17 fala da valorização da carreira magistério com vista a isonomia, a média salarial dos trabalhadores de nível superior do GDF, nos próximos quatro anos. Portanto, a lei já está vigente e ele já começa, no início da lei, descumprindo. Então, ele hoje começou a ir para o campo do ineditismo, quando ele, apesar de não cumprir nenhuma dessas leis, ele ainda tem a cara de pau de ir no tribunal pedir a legalidade da greve do trabalhador, que só exige uma coisa, que as leis sejam cumpridas. Como a Luciana falou, nós não estamos numa greve para acrescentar algo no conjunto de direitos dos trabalhadores. Não, as greves estão acontecendo, a greve do professor hoje acontece, para que o governo do Distrito Federal cumpra a lei. Então, é da coisa mais absurda ver o governador recorrer ao tribunal de justiça e pedir legalidade, de pedir corte de ponto do professor, quando ele, governador, assume o papel de caloteiro e não faz o pagamento que é devido, que é previsto na legislação. Agora, tem uma coisa que é ainda mais absurda, Paula, porque a gente também tem um comportamento hoje do judiciário que é muito estranho, porque, assim, embora no primeiro semestre o tribunal tenha determinado por 17 a 0 de que os planos de carreira deveriam ser cumpridos, portanto as tabelas salariais são vigentes, elas são constitucionais, o tribunal tem cedido liminares ao GDF contra o conjunto dos trabalhadores, porque aí não foi só contra os professores, mas também no conjunto os trabalhadores foram também desferidos pelo tribunal de justiça com a decretação de ilegalidade de greve, coisa que não afasta o trabalhador da opção, nesse momento, de fazer a luta acirrada na greve, já que nós dialogamos o ano inteiro, tentando prevenir, inclusive, esse momento de greve, prevenir esse momento de calote, mas o GDF passou o ano inteiro armando a Arapuca orçamentária para justificar não fazer o pagamento, porque ao invés de trabalhar o ano inteiro para poder garantir a normalidade do serviço público na cidade, que está parada, assim, poucos são os relatos de obras na cidade como um todo, a cidade está engessada, com o desemprego também aumentando, porque a gente não pode desconsiderar que a construção civil promovida pelo governo de qualquer estado ou município também gera trabalho na cidade, está parado, então nós estamos vendo as pessoas sendo demitidas, porque o governo está recebendo os impostos da cidade e não está provendo as necessidades da cidade com obras, com melhorias, e agora não paga nem o serviço público. Então, é um problema que, de fato, não é do servidor público, é um problema da cidade. Nós temos hoje um caloteiro dentro do Palácio do Buriti que não paga o salário em dias dos trabalhadores, isso a gente tem que lembrar, ele não paga o salário em dias, os DSTC não estão sendo pagos em dias e isso tem reflexo direto aonde? No comércio, porque nós não estamos podendo fazer agendamento de compra, previsão de pagamento, previsão de reformas nas casas nossas, de troca mesmo de imóveis, ou seja, nós não estamos podendo ter o mínimo de organização porque nós não sabemos que dia que a gente recebe, não sabemos se DSTC vai ser pago, as férias dos professores, que é coletiva, está chegando, você viu o problema que nós já tivemos esse ano, será que nós teremos em janeiro de 2016? Isso não está garantido que não teremos, infelizmente o cenário aponta para problemas também nesses pagamentos. A gente não tem tido, portanto, as obras que movimentam a economia no Distrito Federal. São 130 mil servidores sem esses reajustes. Imaginando aí uma conta simples de quatro pessoas por família desse servidor, nós estamos falando de mais de meio milhão de pessoas hoje que sofrem, entre adultos e crianças do núcleo familiar, que sofrem hoje o desrespeito do governador que preferiu administrar a cidade sem dialogar com ninguém, ninguém na sociedade. Então, assim, não vou pagar, não vou fazer obra, o hospital está parado, isso não é problema meu, porque ele com certeza não é usuário do serviço público, nem na área de saúde e nem na área da educação, porque se fosse, teria um pouco mais de preocupação com o número de estudantes que hoje estão prejudicados por uma greve que não precisava acontecer se o governo simplesmente pagasse o que nos deve. Nós estamos brigando para receber o que o governo nos deve. Estamos brigando para o governo parar de ficar tentando mexer no conjunto de direitos trabalhistas que foi acumulado ao longo do tempo pela classe trabalhadora. Então, quem é o trabalhador que está em casa nos assistindo, que trabalha feliz sabendo que não vai receber o 13º? Que vai aposentar e não vai receber os acertos de final de conta. Porque nós estamos também com os professores aí aposentados que não receberam os seus acertos financeiros. Qual é o trabalhador que tem tranquilidade de trabalhar sem saber que dia que vai receber o salário do mês seguinte, porque o governo toda vez vai na televisão anunciar que está com problema de caixa, talvez não tenha o dinheiro para pagar o salário. Então, assim, esse é o Distrito Federal surreal que nós estamos vivendo aqui no ano de 2015. E para completar, a gente ainda tem um Ministério Público que não é judiciário, mas que serve para fiscalizar os entes do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, e dos Direitos do Cidadão, que ao invés de fazer a defesa do cumprimento da lei, vai no primeiro semestre pedir a inconstitucionalidade dos planos de carreira. Perdeu por 17 a 0. Não satisfeito, sabendo que os professores no primeiro semestre fizeram uma grande briga pela constitucionalidade dessa lei, agora, no meio da nossa greve, ao invés de ir a público fazer a defesa do cumprimento do plano, que foi decretado legal pelo tribunal, não, mandou cortar mesmo o ponto dos professores. E aí, tanto a decisão judicial quanto o posicionamento que é político do Ministério Público, é uma ação política do Ministério Público, não intimidam os professores. Nós nunca nos intimidamos por esse tipo de ação. Então, a categoria decide quando entra em greve e decide também quando vai sair da greve. Não é o poder judiciário, tampouco o Ministério Público, muito menos o governador, que também tem ido na televisão dizer, ah, vai acabar tal dia, tal dia... Não, quem define isso é a classe trabalhadora, é o próprio trabalhador que define isso. Estamos exercendo o nosso direito constitucional de greve. É uma pena a gente não ter, no Distrito Federal, um governador que cumpra as leis. É inédito isso na democracia, porque na ditadura, realmente, as leis e meia dúzia de banana era a mesma coisa. Agora, em plena democracia, você não ter as leis respeitadas por um cara que foi eleito no processo democrático, não dá para acreditar num negócio desse. E ainda ganha abrigo no Ministério Público, que deveria estar fiscalizando as ações dele, e ainda ganha abrigo dentro do tribunal que não deveria permitir que um governador descumprisse, descaradamente, tantas leis ao mesmo tempo. Não estamos falando de uma lei, estamos falando de várias leis que não têm sido cumpridas. E aí, existe um site do GDF, que é o Siga Brasília, que demonstra a movimentação mês a mês das finanças do GDF. O cidadão de Brasília entra lá e identifica o quê? Que no ano passado você tinha X orçamento e que esse ano o orçamento Y é maior do que o do ano passado. Então, onde é que está a crise econômica? Se o próprio site do governo de transparência, que é um mecanismo que certamente só existe porque governos anteriores fizeram, porque se dependesse hoje desse governo, ele não faria, porque hoje esse mecanismo tenha sido utilizado pela população do Distrito Federal para aumentar o seu spam de que há dinheiro, há recurso, o recurso aumentou em relação ao ano anterior e mesmo assim o governo não faz os pagamentos que deve. Tem trabalhador, não estamos falando do professor, do orientador educacional, do médico, mas tem trabalhador que ganha pouco mais do que o salário mínimo, que é aquele que limpa a escola, que faz a faxina da escola. Que são trabalhadores terceirizados, portanto até numa condição mais fragilizada na sua relação de trabalho. Tem um trabalhador terceirizado que faz a merenda do estudante hoje na escola pública do Distrito Federal. Esse trabalhador também está na mesma situação do professor, não sabe que dia que recebe o salário. porque mesmo tendo um salário, inclusive, muito baixo, muito baixo, o governo prefere pagar as empresas um valor muito maior, que é o processo da terceirização. É assim, você tem um empresário que tem um lucro e um trabalhador que recebe um subsalário e mesmo esse subsalário é atrasado porque o governo não faz o repasse. Então, assim, não é só o professor hoje que passa por uma situação vexatória. É vexatória porque a gente tem conta. Veja, o governo disse que quer pagar o reajuste em outubro de 2016. Eu posso pagar minha conta de luz desse mês em outubro de 2016? E a SEB, que é uma empresa do governo do Distrito Federal, vai manter minha luz funcionando, minha água funcionando, a CAESB? Eu posso, no comércio, dar o calote também e dizer que só vou pagar em 2016 quando eu receber? Então, assim, esse é o grande dilema hoje do trabalhador no Distrito Federal. Um governador que se apoderou dos poderes da democracia para fazer o que quer. Isso tem outro nome. Para nós, isso é ditadura. Em plena democracia, nós estamos vivendo no Distrito Federal e vendo o maior ditador caloteiro, até em respeito aos ditadores do passado que pelo menos pagavam o salário dos trabalhadores, nós estamos tendo aqui um ditador caloteiro que não paga salário de trabalhador. É um absurdo isso. Perfeito, Cláudio, no início do ano, uma das alegações do governo seria que o atraso no início do ano letivo seria em virtude da reforma das escolas. Na sua avaliação, o Ministério Público averigua esse tipo de informação, igualmente averigua a questão da greve dos professores, ou há uma balança que não está bem equilibrada? Não, não está equilibrado, até porque o Ministério Público não tem feito ações de fiscalização. Você vê que a alteração do calendário escolar foi um ato extremamente antidemocrático. O calendário escolar é discutido com o sindicato, com a categoria como um todo, que debate muito para você chegar a uma conclusão de calendário do ano seguinte. estávamos com o calendário bem desenhado, com oportunidades da comunidade de estar participando dentro da escola, discutindo. O governo mudou fazendo essa alegação, não reformou escola nenhuma para receber os estudantes em 2015. Aliás, ao longo do ano, qual escola foi reformada? Você que nos assiste, a escola que seu filho estuda foi reformada? Então, assim, qual escola que foi construída? Porque até as creches que hoje estão em construção nas cidades são obras do governo federal. Estamos falando de obras do governo local. Qual escola que foi construída, ou reconstruída, ou reformada? A cidade está parada, a cidade está parada. O governo não tem feito obras e nós não estamos vendo o Ministério Público agir. O próprio Tribunal de Contas, isso tem poucos dias, soltou um relatório dizendo, na verdade, um alerta no relatório que produziu, de que o governo não estava aplicando nem os 25% previstos da arrecadação local na educação. Ou seja, poderíamos, talvez eles corrijam até esse fluxo agora, dezembro, vamos ver o relatório anual, como que fica, chegar no final do ano e ter uma aplicação de recurso bem abaixo do que estava sendo feito. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a aplicação do GDF ficou acima dos 25% na educação. Esse ano, o GDF deve correr agora no final do ano para dar um jeito de alcançar os 25%. Nem sabemos que se vão alcançar. Mas, nos últimos anos, nós ultrapassamos, chegamos a quase 30% de aplicação na educação pública, porque tinha escola sendo construída, escola sendo reformada. Agora, nós não temos isso e nós temos um Ministério Público que não fiscaliza isso. Perfeito, Cláudio. Bom, Luciana, na sua avaliação, como tem sido assim, no geral, né? Você falou sobre as comunidades escolares que apoiam toda a mobilização dos professores. Mas, em relação à sociedade e à grande mídia, qual é a sua avaliação desse tipo de apoio? Na verdade, a gente vive um território de disputa que ele extrapola o nosso campo territorial da educação. A questão do apoio midiático, ela é extremamente séria, porque é uma disputa ideológica. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro, Paula, recorrendo a mídias alternativas. São os boletins, são os jornais para dialogar com a comunidade, carro de som nas cidades, porque, infelizmente, nós ainda temos uma estrutura midiática que não fala e não defende a pauta da classe trabalhadora. Por exemplo, quando você pergunta a questão da competência e da eficiência do Ministério Público e também da Justiça, ao investigar quando há alguns prejuízos trazidos para a comunidade escolar do ponto de vista do não investimento, a gente percebe uma desaceleração nessa eficiência toda. Paranuá, por exemplo, tem uma carência de mais de 4 mil matrículas vagas, nenhuma escola construída. Planaltina, carência também enorme. Chegando em Planaltina, ali no Vale do Amanhecer, tem uma escola que fica na beira da BR, não tem uma tela de proteção para os alunos. Então, como se falar em eficiência na perspectiva da valorização, de pensar no aluno, se não se pensa nisso também, quando, por exemplo, a gente gera um quadro, essas atitudes do governo geram um quadro de adoecimento docente. Como que o governador vai fazer agora, por exemplo, quando culminar no ano que vem, um quadro potencialmente grande de professores de doença, porque está todo mundo trabalhando sob pressão. O que está acontecendo é que está todo mundo trabalhando sob ameaça. Qual é o princípio básico de todo trabalhador? É trabalhar e receber o seu salário. E a gente tem isso ameaçado o tempo inteiro, desde que o governador Hollenberg assumiu sua gestão em Brasília. E esse é um problema que não é específico da nossa categoria. Quando ele pediu, naquela época, um pacto por Brasília, na verdade é um pacto por Brasília, como assim, governador Hollenberg? É trazendo para a conta da classe trabalhadora esse pacto por Brasília? É reajustando o transporte público, o valor da passagem de ônibus? É impedindo os alunos de se inscreverem para os vestibulares sem terem que pagar a sua inscrição do Paz? É aumentando o valor do restaurante comunitário em 200%? É aumentando os impostos? Como assim esse pacto por Brasília? É um pacto por Brasília que a sociedade vai ter que pagar uma conta que ele não está conseguindo administrar? Então, o governador Hollenberg está criando um clima em Brasília que é um clima extremamente desgastante do ponto de vista da segurança. Nós não estamos tendo segurança. Segurança do mínimo, do princípio básico, de ter o seu consumo básico garantido dentro da sua casa, das suas famílias. Então, está assim uma situação muito complicada, essa greve é uma greve que traz prejuízos. Nenhuma greve, a gente não faz greve por gostar, mas é o recurso que nós temos. E por ele estar já desenhando um quadro, como eu disse antes, de uma política deliberada, que é neoliberal, que é de sucateamento do serviço público, e aí ele sucateia o serviço público e joga responsabilidade nos trabalhadores que prestam serviço público para a comunidade. Isso é no mínimo desonesto, porque ele é o gestor, ele é o administrador, ele tem que oferecer as condições institucionais e estruturais para que nós possamos servir ao público com a qualidade que nós sabemos servir, que nós somos preparados para isso. Perfeito. Luciana, e em relação às comissões de negociação? Qual tem sido a postura ou os argumentos adotados pelo governo? Na verdade, o governador não apresenta a proposta que avance na perspectiva financeira. Então, assim, como pode um trabalhador ter o seu salário diminuído com uma projeção de ter o salário pago na integralidade em outubro de 2016, com retroativo em 2017? Ele já está sinalizando aí um congelamento salarial, tanto em 2016 quanto em 2017. Então, não tem viabilidade nenhuma uma proposta dessa. Ele tem que apresentar uma proposta que seja possível considerar algum avanço na perspectiva financeira. Porque nós não estamos falando de reajuste, a gente está fazendo greve por reajuste. A gente está fazendo greve para ter o nosso direito, o nosso salário pago na integralidade. Ele está diminuindo o nosso salário. Isso calculado mês a mês faz diferença. Faz diferença no meu bolso e na minha casa, por exemplo, que é a única fonte de renda da família. Eu vou ter o meu salário diminuído e não vou ter uma compensação a partir daí. Então, essa é uma realidade de toda a nossa categoria. É diminuição de salário, diga-se de passagem, de uma recomposição de tabela salarial que foi apresentada lá como saída da greve de 2012, intermediada por ele enquanto era senador da República. Ele fez a defesa dessa proposta e agora ele nos retira de forma deliberada e de forma desonesta. Desonesta. Perfeito. Bom, então, o TV Simples está chegando ao fim, vocês querem se despedir? Então, a gente se despede aqui desse momento com a certeza de que amanhã nós teremos mais uma assembleia lotada, como foram as últimas assembleias, para que a gente decida coletivamente os rumos do nosso movimento. E esperamos que o governador Hollenberg nos aponte uma saída para essa greve, para que as aulas sejam retomadas e para que nós possamos retomar o nosso trabalho com a normalidade. Perfeito. Cláudio? É, sobretudo, é importante que a categoria compreenda que a nossa realidade mudou. Tudo aquilo que nós sabíamos ou que achávamos que sabíamos sobre neoliberalismo aplicado no governo do Distrito Federal estávamos enganados, que sabíamos. Roriz era um coronel, Arruda um aproveitador, e poucas vezes alçaram contra os nossos direitos, como nós estamos vendo agora em poucos meses de governo, do governo Hollenberg, do PSB, poucas vezes se viu a voracidade com a qual o governo do Distrito Federal agiu contra nós. Então, a nossa realidade mudou. E teremos não que nos acostumar a essa nova realidade que deve se estender aí até o final de 2018. Mas, sobretudo, é preciso entender que agora é o momento da categoria se unir em torno das ações que o sindicato propõe, em torno das ações que a própria categoria emana que sejam feitas. Porque, sem essa unidade, a gente, aí sim, podemos estar fadados a chegar em 2018 com um conjunto de direitos desfacelados. Então, professores, professoras, orientadores e orientadoras, a nossa realidade mudou. Nós estamos vivendo um período de neoliberalismo da forma mais clássica que nós podemos encontrar nos livros, aqui, na prática, e praticado pelo governador Hollenberg e do PSB. Então, nós precisamos não compreender apenas, mas é preciso unidade na luta, porque nós temos ainda muitos direitos que devem passar por descumprimentos. Então, a gente tem acordado, dormido de um jeito e acordado com algum direito sendo atacado pelo governo e pela sua equipe gestora, um secretário de educação que não conhece a própria categoria, embora seja aposentado dela, promove e disfere tantos ataques contra o conjunto dos nossos direitos. Inclusive, em questões que não são econômicas, todo mundo sabe disso. Apenas, talvez, pelo bel prazer de desmontar, de fato, a educação pública de qualidade que a gente tem construído junto com a comunidade escolar ao longo desses anos. Não vamos esquecer que quando a gente fala de encerrar a jornada ampliada, nós estamos falando de reduzir uma hora de aula do aluno por dia. Então, assim, não é só o professor que está perdendo com esse desmonte. A comunidade escolar também. Então, nós vamos ter que aprender com o que nós já vimos este ano, aprender com o desafio que foi posto para, na unidade, na luta, continuar avançando nos direitos, porque nós vamos lutar para avançar e vamos, sobretudo, defender tudo aquilo que nós construímos nos últimos anos. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer em nome da TV Comunitária de Brasília a presença de vocês aqui mais uma vez. E a TV Comunitária de Brasília sempre está de portas abertas para todos aqueles que buscam os direitos dos trabalhadores. Bom, eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Eu convido a todos vocês que acompanham a programação da TV Comunitária de Brasília e que continuem nos prestigiando. E todos aqueles que gostarem, que quiserem rever o TV Simpro, pode fazer isso ou no nosso site, ou no nosso portal do YouTube, também no canal 12 da NET e no site do SimproDF. Muito obrigada e até logo. Legenda Adriana Zanotto